Gente, tô com o cabelo preso, assim, porque tá muito calor. Gente, o Nes, eu tô tirando ele da televisão, assim, o mínimo, deixando ele o mínimo possível. E ele fica super irritado, chatinho. Oi, o que que foi? Não, aqui, ó, trazendo controle pra mim. Vamos já, vamos pegar a roupa da arame, vamos? E aí, gente, deixa eu mostrar a barriguinha pra vocês. Trinta e quatro... Ah, Neto, você parou de chorar, e agora eu começo a gravar, você chora de novo? Tá, mãe. É, trinta e quatro semanas e quatro dias, ó. Só eu começar de novo o vídeo. Trinta e quatro semaninhas e quatro dias, ó. Esse barrigão. Pensar que ainda tem, se for esperar até quarenta, um mês e meio pela frente ainda. Fica no forninho, ganhou. Eita, que barulheira. Fica no forninho, ganhou. Hoje tenho muita coisa pra fazer. Agora, é... Já terminei de editar vídeo agora na parte da manhã. Acordei sete e pouquinho pra poder começar o dia, porque senão não ia render. Hoje o Paulo também vai ajudar a carregar o caminhão de mudança da Aninha e do Fernando. Eles estão indo embora, pra Brasília. Vocês ficam me perguntando motivos e motivos. Eu sei os motivos, obviamente, claro que eu sei os motivos. Eles não contaram ainda no canal os motivos. E eu não sei quais motivos eles vão contar, porque são muitos, gente. E tem alguns que são pessoais demais. Eu acho que os maiores motivos... Assim, eu acho que é os maiores, né? São pessoais. E não cabe a mim vir aqui contar, porque eu nem sei o que eles vão falar lá no canal, né? Os motivos. Se é que eles têm que dar motivos, eles vão querer dar motivos, né? Porque eles podem simplesmente falar que tá mudando e pronto, né? Mas eu sei os motivos, sim. Me questionaram se eu ia ficar sem ir pro culto, se eu ia ficar sem quando agregar. E não, gente. Se não for ter mais mesmo, se não for vir outra pessoa, porque o Fernando tá indo embora, né? Que é ele que tava dirigindo. Eu vou voltar pra minha antiga igreja, gente. Que é a Assembleia. Oi, oi. Você quer colocar lá? Então põe lá. Guarda lá. Vai, meu ajudante. Então, qualquer coisa, vamos voltar pra nossa antiga igreja, gente. Foi maravilhoso enquanto durou. Foi, assim, um canal de bênçãos pra nossas vidas. Mas é isso, né? Tudo tem começo e fim, né? Infelizmente, o fim foi muito rápido. Mas ao contrário do que vocês querem que aconteça, Algumas pessoas, né? Porque tem uns que parecem que querem que aconteça Algo mirabolante, algo que, sei lá, uma briga, alguma coisa, sabe? Porque parece que muita gente quer isso. Porque é uma tanta especulação. E, assim, não é... Eu tô falando das pessoas que estão curiosas pra saber. Tô falando de gente que fica Ai, alguma coisa tem de errado aí. Ai, alguma coisa aconteceu. Como se todo mundo fosse, tipo, um bando de brigão E que saísse brigando com todo mundo, entendeu? Isso não é da minha índole, não é da índole da minha mãe. Muito menos do Fernando e da Aninha também. São pessoas de paz, são pessoas maravilhosas. Então, não se preocupe, gente. Que não aconteceu nada com a gente. Infelizmente, eles têm que ir. Infelizmente, eles têm que voltar. Afinal, é lá que tá a casa deles. Aqui eles viviam com o aluguel da igreja. Então, acaba que lá é o lugarzinho deles, sabe, gente? E tá todo mundo sentindo falta disso. Todo mundo vai sentir falta deles. Porque eles fizeram a diferença aqui com a gente. E aí, o Paulo conversou com o Fernando ontem. O Fernando marcou do caminhão de mudança E pra colocar os... As coisas, né? Os móveis lá dentro. 5h30 da tarde, que é a hora que o Paulo sai do serviço. E pode ajudar. E aí, o Fernando ia ver com o rapaz a mudança. Você teria como amanhã o caminhão, em vez de sair cedo, sair depois do almoço pro Paulo levar a mudança pra Brasília. Junto com o rapaz do caminhão. Que é o mesmo que faz mudança aqui pra mim, pro meu sogro, pra todo mundo. E aí, se tudo der certo, o Paulo vai pra Brasília também pra ajudar a descarregar lá. E hoje vai carregar aqui 5h30 da tarde. É isso. Então, o dia tá bem corrido, sabe? Tanto pra mim aqui, né? Que eu tenho que organizar algumas coisas. Quanto pro Paulo também, que vai sair de serviço e já vai correndo pra lá. Atender roupa agora. Vocês acompanhem aí. A casa tá arrumada e bagunçada. Está arrumada porque tá limpa. Tirando aqui algumas sujeiras da área, que sujou essa noite. E tá bagunçada porque tá desorganizada. Algumas coisas ficou fora do lugar, mas eu vou colocar tudo em ordem agora. Ó, a área sujou. Olha isso aqui. Aqui, né? Tu fica esfarelando o trem. Aí aqui, ó, cisco preto e tal. Tá vendo? É isso. Mas isso aqui foi dos ventos. Ah, minha bola. É a minha bola. É a minha bola, né? Joga ela pra lá, ó. Ó. Joga pra mamãe, joga. Joga pra mamãe. Joga pra mamãe. Cê vai me jogar essa bola pra mim, sim. É do neto, é? Aí depois, gente, vou recolher as coisas da máquina e vou colocar isso aqui pra bater. Isso aqui e isso daqui. Oi, pode brincar. É a bola, brinca. Coloquei minha câmera em cima de um pé aqui. Ai. Cuidado pra não cair. Se não cair, ela tem borracha no chão. Acho que não cai, não. Calma. Ó, mamãe. Oi. Nossa, que cheiroso. Ó, mamãe. Hoje você só quer mexer com a mamãe, hein? Nada tá bom. Você quer só... Ó, mamãe. Ó, ó. Ixi, ó, Caína. Levanta, vem. Doeu o bumbum, doeu? Ai, meu bumbum, mamãe. Caí de bumbum no chão. Doeu, meu amor. Foi. Acabei de ver aqui que o Paulo lavou a área ontem e não levantou o botijão. E agora tá tudo envergonhado no chão. Ficou maravilha. Ai, que coisa linda, né, então? Papá, mamãe. É? É? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado! Você quer ajudar mais? Você quer? Tá, mamãe. Quer? 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 Então segura aqui. Esse. E esse. Esse. Traz, mamãe. Traz. Dá. Dá mais. Tá vendo? Não precisa ficar chorando. Você pode mesmo, Daito. Só não pode fazer vagus. Você quer ajudar? Segura aqui, ó. Música. Música. Gente, e eu que tô com um lençol de elástico do Bers, tô até aqui no lixo, ó. E ele se desfiou todo. Cadê? Ai, não dá pra ver. Olha aqui, ele se desfiou todo. Branquinho, branquinho, porque eu coloquei ele pra lavar com que boa. Eu coloquei ele na maca pra lavar com que boa e sabão em pó. E ele simplesmente se acabou. Não, olha pra vocês, eu tenho que ir. Era vagabundo. Ele tava com uma mancha de bolor, aí eu fui tirar. E aí agora eu fiquei só com esse daqui. Mas eu coloquei pra lavar, porque um foi pra creche com as coisinhas do neto. E eu nunca busquei um branquinho. Aí ele tá, tô só com esse daqui, eu vou até comprar outro. Vou colocar na minha lista de coisinhas pro Gael. Porque eu tenho uma listinha aí de acordo que vai entrando o dinheiro que dá pra gente comprar. A gente compra alguma coisa da lista. E aí eu vou colocar. Pra colocar um lençol de elástico. Porque aquilo ali, ele parece que é daquele modelo do Bers menor. E o meu modelo do Bers é aquele americano. Então é um pouco maior. Esse aqui fica bem apertado. Vem, vamos pra dentro. Você tava irritado de sair fora? Cadê a bola? Vamos pegar a bola? Vamos? Vou levar a bola pra dentro antes que venha um gato aqui e fura ela. Né, neto? Vamos? Vamos, neném. É, vamos levar pra dentro. Aqui, ó. Isso. Gente, esse garoto é demais. Isso, vai. Leva. Deixa eu mostrar pra vocês o que a casa tá bagunçada. Por exemplo, ó a bagunça que tá aqui. O Paulo lavou todas essas vasilhas ontem. E eu vou guardar. Elas. Aqui, é tipo pano, pano e sujeira. Já vou lavar. Vai ficar tudo limpo. Então, vocês fiquem de olho aí que... Vou pegar aqui agora. Mas olha aqui pra vocês verem. Pra cá, tem essa zona que alguém não deixa as almofadas. Isso aqui eu acabei de pegar do arame, vou colocar também. Cheguei no meu sofá lá pro canto. Tá vendo? Cheguei lá pro canto que eu vou colocar minha mesa aqui de volta. Tô sentindo falta de uma mesa. Não queria ela aqui, obviamente. Queria ela do lado de cá. Mas fica apertado. Então, acaba que daqui a pouco o Gael tá chegando. Então, vai ter um carrinho no meio da casa. Então, fica apertado. E aqui em cima é pão, sabão em pó que eu comprei. Chegou do mercado agorinha. E aí, tem que arrumar. Aqui, tem o avogênio que chegou do supermercado também. E aí, eu coloquei no banheiro. Três. E vou guardar o restante. Ali as roupas que eu peguei do arame. E aqui as cobertas que a gente dormiu. Eu acho que eu vou arrumar primeiro o meu quarto. Ah, já peguei se demora tanto fazer as coisas. Por causa disso aqui, gente. Isso aqui é a minha prioridade. E ó, o jeito que tá. Como é que você faz as coisas com um bebê assim. Você não tem nem concentração pra isso. Cadê seu carro? Pega lá um carro, um bebê. E eu vou aproveitar, gente. Responder um comentário. Alguns comentários que tá rolando. E eu acho bacana deixar explicadinha em vídeo. Sobre a bola. Tem muitos comentários com dúvida de pessoas. Perguntando. Anja, você pode usar a bola? Anja, a bola não vai te ajudar a dilatar? E eu até entendo esses comentários. Afinal, às vezes nem são grávidas. Ou então são grávidas. Mas não pesquisam muito sobre o assunto. Ou não tem, assim. Não pesquisaram mesmo. Não estudaram sobre o assunto. Então não sabe se prejudica ou não. Muita gente falando que essa bola faz entrar em trabalho de parto. Essa bola faz dilatar. Ó, gente. Sentei na bola aqui. Posso fazer todos os movimentos. Pra frente, pra trás. Nossa, alivia demais, gente. A dor nas costas. Quando você chega lá na maternidade e eles te colocam nessa bola. Não é pra você dilatar mais rápido, não. É pra você aliviar as suas dores. Porém, quando você está em trabalho de parto. Seu colo do útero está aberto. Está afim. Do bebê está dilatando. E aí, movimentos como pra lá e pra cá. Assim. Vão te ajudar ao bebê encaixar melhor. Porque o bebê, ele não está encaixado até o trabalho de parto. O bebê está posicionado de forma cefálica. Então, eu acho muito mais fácil alguns comentários me fazer entrar em trabalho de parto. Tanto nervoso. Do que eu fazer uma bola e fazer eu entrar em trabalho de parto. Até porque eu jamais faria algo pro meu bebê nascentos da hora. Entendeu? Que prejudicaria o meu filho. Então, eu não sou nenhuma louca inconsequente não, tá, gente. Tudo tem recomendação médica. Eu fui recomendada comprar uma bola e fazer exercício na bola. Desde as 24 semanas. Eu posso mostrar pra vocês. Eu peguei um papel pra fazer fisioterapia pélvica desde as 24 semanas. E só agora, dia 9 do mês de maio, perto do DNA C, que eu vou conseguir fazer essa fisioterapia pélvica. Né? Que, na verdade, é fisioterapia. E aí, elas iam ver se eu conseguia fazer a fisioterapia pélvica. No caso. Porque me passou só uma fisioterapia comum pra essas dores. Porque essa dor na lombar é essencial que ela vá embora antes do trabalho de parto. Pra me auxiliar, né, na hora lá. E eu não tá sofrendo a mais por conta dessas dores. E aí, a bola foi recomendada desde as 24 semanas, gente. A Daniela, gente, começou a fazer exercício, porque ela achava que ia fazer ela entrar em trabalho de parto. E ela ficou três semanas rebolando. Três semanas agachando. Três semanas andando. E ela não dilatou, gente. Teve que induzir. Porque isso não vai fazer a Nene nascer. Na hora do trabalho do parto, ela é uma das formas não farmacológicas de alívio da dor. Assim como a água quente. Assim como a hidromassagem. Assim como os agachamentos. Eles aliviam ali na dor. E faz com que o bebê encaixe. Mas se não tem dilatação. Se não tem cordura do útero aberto. Se não tem trabalho de parto. O bebê não vai encaixar, gente. E lembrando que você dilata 10 centímetros assim primeiro. Depois tem 10 centímetros pro bebê nascer. Que ele vai passar pelo canal vaginal até chegar na sua pélvice. Então, ali ainda tem um trabalhinho. Depois que você dilata 10 centímetros. Você vem pra essa bola. Fica rebolando aqui fazendo os exercícios. Aí é sucesso. Porque o nosso neném, dentro da barriga, ele vai como se fosse um parafusinho. Se enroscando. Ele vai girando pra se encaixar ali até chegar na sua pélvice. Então, quando você dilata os 10 centímetros, é a hora dele enroscar. E isso daqui ajuda ele a descer. Mas se eu não tô em trabalho de parto, não vai influenciar em nada, gente. Então, é uma explicação pras gravidinhas que estavam na dúvida. E também pras pessoas que estavam... Ai, você não tá nem aí pro seu filho. Porque tem umas que é mais fácil entrar em trabalho de parto por conta delas do que pela bola, entendeu? Porque tem umas pessoas que te contaram. É assim, é demais, sabe? Então, pra quem tava falando que eu era irresponsável. Que eu quero que meu menino nasça antes da hora. Que eu sou doida. Que eu tava usando a bola. Gente, vamos estudar um pouquinho antes de falar, sabe? Não é possível que vocês acompanhem tantas youtubers, tantas grávidas e nunca viam uma gravidinha fazendo exercício na bola grávida. Por quê? Pra aliviar a dor nas costas. Pra poder realmente relaxar. Isso aqui é extremamente relaxante, gente. A Denise Porto, antes do Micael nascer, ela usava a bola, fazia os exercícios na bola. Não teve dilatação por conta disso. Ela só entrou em trabalho de parto na hora que tinha de entrar mesmo. Talita Ferraz. Gente, são inúmeras. Morgana Santana, grávidas, que usam a bola pra relaxar, pra aliviar as dores. Então, de novo, eu vou ter fisioterapia. Se eu puder, eu vou gravar pra vocês. Pra vocês verem os exercícios que eu vou fazer lá. E nenhum é pra dilatar, gente. Todos são pra alívio da dor. Então, não se preocupem que essa bola aqui não vai fazer eu ganhar nenéns da hora não, tá, gente? E nem ativar trabalho de parto. Se fosse tão simples assim, as pessoas não tinham que induzir, né, gente? Não tinham que ir pro hospital, tomar ocitocina, fazer aqueles tantos métodos de indução. É muito fácil, é só botar a pessoa na bola. É só botar uma pessoa pra caminhar. Que a gente fala que caminhar também faz entrar em trabalho de parto. Então, as coisas não são tão simples assim. Enquanto eu tô falando com vocês, eu tô aqui, ó. Girando a bola. Ai, isso é muito bom. Oi, oi. É, vem cá. Me dá um abraço. Você tá rasgando esse bico, tá? Pode jogar fora, pode? Tá, mamãe. Tchau. 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 Dela por cima, porque eu apertei Lá no fundo, assim, ó Pra não desencaixar, sabe? É porque esse lado aqui tem uma mancha De sol, porque lá na outra casa que a gente morava Ele pegava sol nesse lado Então ele é mais clara do que esse E ficou assim, gente As alunfadas não duram nada Tu senta aí e joga tudo no chão E sem falar que ele puxa toda hora, né? Cansei, gente, de pôr a cortina e tudo mais Eu tava vendo o vídeo Da Aninha e do Fernando E eles colocaram um vídeo agora Falando que ia colocar as coisas No caminhão, agora é meio dia e meio Então, não sei Porque eles marcaram com o Paulo De cinco e meia, né? O Fernando marcou com o Paulo O Paulo ia pra lá cinco e meia Aí eu falei pro Paulo, pra ele Em vez dele chegar e já ir direto Pra lá, não, ele passar aqui em casa Ou então ele ligar pro Fernando antes Porque às vezes tá tudo cheio de já O caminhão e o Paulo vai E perde a viagem, até porque ele tá de bicicleta Então ele ia pra lá de bicicleta Direto já Eu falei pra ele, amor, você liga Porque eu assisti o vídeo da Aninha E a Aninha falou que Meio dia e meia Tá montando o caminhão Enchendo, né? E aí se ele for Acaba que perde a viagem Aí ele vai confirmar ainda Se vai ser cinco e meia Porque o Fernando tinha marcado com ele Cinco e meia E aí se for cinco e meia mesmo Aí ele vai vir aqui pra casa E a gente vai na Kombi É bom que eu vou lá e já Despeço deles também Ó, o tapete tá lavando aqui E os tapetes que estavam ali Vou lavar essa banheira ali Lavar esse trenzinho aqui de cima também Que a neném vai usar Lavar essa mala que eu vou usar Neto, vamos com isso aqui pra dentro? Vamos, pra dentro Aqui dentro, aqui fora Tá cheio de cisco já A gente lavou essa área Ontem à noite Foi a última coisa A gente terminou de lavar Ela era quase Dez horas à noite E agora eu vou pra essa cozinha Morri, viu? Colocar aquela cortina ali Não foi fácil não Mas fica tão bonitinha, gente Minha casa assim Ó, que linda Ficou lindo, né? Amei Aí eu cheguei pra lá, gente Não ficou tão bonito Assim, comparado com o painel, né? Porque o painel é mais pra cá E aí a televisão também tá mais pra lá Do que pra cá Mas a televisão é móvel, ó Dá pra virar pra... Ali atrás, ó Dá pra virar pra todos os lados E tudo mais Então... Ai, gente, aqui em casa Eu tenho umas formiguinhas Que tá me tirando do sério Olha, tá vendo elas? Elas moram bem aqui, ó Elas moram... Ó, tá vendo? Elas tão subindo E elas moram bem nessa madeira aí, ó Mas aqui eu quero colocar a minha mesa Então eu vou lavar as cadeiras Vou lavar tudo E colocar ela aqui de novo Tô sentindo falta demais De uma mesa pra sentar Pra editar os vídeos Pra tomar café da manhã Queria muito uma mesa quadrada De tampo De laca, né? É lindo, lindo, lindo Mas por enquanto vai ser aquela ali mesmo Vamos colocar aquela redondinha aqui E... É isso! Meu quarto, gente Também ficou assim Eita! Meu quarto ficou assim Bora pra cozinha Porque ainda falta o quarto dos meninos No quarto dos meninos Tem bastante coisa pra fazer Quando o Paulo chegar Mesmo ele tendo limpado Ontem eu pedi pra ele passar um paninho Na casa Puxando os ciscos Eu queria passar Mas vamos ver, né? Daqui pro final Já, já tô extrapolando demais Acho que eu posso passar um paninho Cadê o neto pra tirar o cocô? Me conta Tá aqui as coisas dele, ó Ah, vem aqui Vem aqui Então, vou tirar Vem logo Vem cá Vamos lá tirar o cocô Vamos Você vai esconder da mamãe? Eu vou te pegar Olha a felicidade, gente Eu vou só limpar ele rapidinho Daqui a pouco eu dou um banho Que aí já vai Já vai ser Na hora de comer pra dormir Depois Falar baixinho aqui Antes que ele entende mimi E já começa Não, não, mamãe Neto Vem Venha Ó, gente Barrigão aqui Dá jogo Vem, vem, vem Vem, vem Vem logo Eu vou te pegar Ó, gente Nessas horas que eu acabo pegando ele Porque não tem muito o que fazer É Garotinho Garotinho Só tem Entra Gente, vinte Vim Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aí agora a gente tá indo no banco, precisa ir no banco pegar um dinheiro Ou então eu só arrumo lá meu aplicativo lá né, da Caixa Econômica, eu tenho os aplicativos E o meu não tá liberado não, sabe? Trouxe minha carteira? Trouxe, aham Aí a gente vai também no mercado, é que rapidinho, são 7 horas, acho que a gente deveria ir no mercado primeiro Fecha 8 horas também Fecha, mas lá fica aquele segurando, é muito chato, tem que pedir pra entrar 8 horas não, fecha Aí a gente vai no mercado, porque é o começo do mês né Aí hoje é começo de mês né, então saiu o Vale do Paulo, Vale Alimentação Só que veio uma piada esse mês né amor, 75 reais Mas explicar pra vocês, é que no mês passado e no mês anterior a gente tava feliz que tinha vindo 300 reais Mas não era 300 reais não, veio errado, veio a mais Aí nesse mês descontou tudo e só veio 75 reais Aí a gente vai lá ver se eu compro um Um sabão em pó é pronto É, um sabão em pó daquele grandão que você comprou de novo é 40 reais É 40 É o que, é uns 40, 47 né, assim, um filo de sabão Só se for comprar o espumiúco é 20 reais Aí, eu quero comprar umas maçãs Acabou, acabou Vai deixar ela em casa Acabou Oh amor, eu fico falando isso não, eu fico tão triste E é isso gente É só, é um bom dinheiro É isso Olha o Gaelzinho nasceu, nós dá uns pulos né amor, faz uma comprinha porque vai ficar em casa mais uns Então só, é, nós é só rindo e brincando mesmo E graças a Deus eu não deixo faltar nada né amor Sempre tem um, aham E aí é isso gente, tamo indo agora lá e eu vou gravar pra vocês Paulo revoltadíssimo, tá entrando no mercado pra usar 75 reais Olha a cara dele de raiva O Vale só dá pra usar em mercado, eu vou gastar ele aonde Eu vou gastar ele aonde amor, vai ter que vir mano Faz tanto tempo que não vem nesse mercado Tanto tempo Ah, mas tá de noite Ó gente, Paulo vai pesar, mas tá de tênis, tá de noite Já comeu outra, fala chega 87,8 kg Você vai tá com 86 1,8 kg do dia Bebo muita água Não, eu bebo água e eu sudo 2 kg Por onde vamos começar? O sabão O sabão? Ah, eu comprei um quilinho de sabão amor Não, Rosinha, você cobra mais Pô, mas você vai comprar que vai acabar com tudo Tá falando da verdura mesmo Ah, achei Ó a mãe, ó Mês que vem na sua compra tá pro netinho As meninas sempre teve desse, né? Aí nós nunca achou desse super menino Agora tem Papagênio Papagênio Papagênio? Compra aí o Papagênio hoje também Aham A verdura é lá do Fláda agora amor Pô, nós tá boa aí, né? Faz tantos anos, né? A gente fez compra aqui por 3 anos seguido, né? 3 anos seguido Aí a gente começou a comprar a vista, porque a gente comprava fiado, né? É Tipo, 30 dias Aí a gente começou a comprar a vista e a gente começou a pagar a promoção, né? É picadinho, sabe? Pegando no mercado, pegando... É isso Mas a última vez que nós fizemos a verdura ficou 300 anos Nosso Deus É porque tá no mercado também verdura Ó, o Pato já tá indo no pepinho dele Ah, pega daquele lá, ó Aquele lá é mais gostoso Qual? O que é no tomate? Não, pega o pepinho Entre esse tomate e esse tomate, qual vocês gostam? Eu prefiro esse Acho mais gostosinho A maçã daqui tá maravilhosa Meu pai fez comprante ontem e a maçã tá boa Ó, levar uma Deixa eu ver o preço da cenoura Ah, baratinho Tava 15 conto A gente veio tão desiludido que esqueceu até do carrinho Pra colocar Ó, tem bastante maçã E... Nossa, gente, eu cheiro ela pra saber se tá doce Porque quando tá cheirosa, tá doce Tá 10 real o quilo de maçã Vou pegar 3 maçã Me duro só um Na daca do meu pai 5 maçãzinhas Deu um quilo Vamos ver se eu tô boa Tô ótima de peso, viu? Um quilo Então é fraca isso sim Ai, agora eu nunca comi maçã verde Não tem cheiro de nada Eu gosto de maçã cheirosa Ó, tô aqui com a minha cenoura O Paulo foi caçar a cestinha Ó, gente, o Paulo olhando 25, 15 o quilo, amor Dá mais de um quilo, tá certo? É isso mesmo Ó Aí tem esse melão Mas outro dia acho que eu peguei foi esse Mexerica Tem uma mexerica boa, viu? Lá perto da minha avó Mas tem uma coisa que eu amo, gente É isso aqui, ó Sou pior do que menino Amo todinho Amo, amo, amo Peguei essa bolachinha aqui, ó Maisena Gosto bastante Acho uma delícia É lá pro netinho também Netinho não tem costume de comer bolacha, gente Neto gosta muito de peta Que é biscoito de porvilho E o netinho gosta assim, gente, ó Biscoitinho de porvilho Mas lá em casa ainda tem Por isso que eu não vou levar Gente, olha o preço do sabão A gente pega de 5kg, né? Olha aqui Nossa, amor Eu falei 30 reais 4kg, 44 4 Tá concentrado Rende igual 5kg Esse tem essa mania, né? Porque o outro que eu comprei Era 5kg mesmo Agora esse é 4kg E fala que rende igual Pra mim não rende, não Pra mim eu bolo o mesmo tanto Que eu botava do outro Aí eu tenho que diminuir Aí eu não sei Mas hoje, vida Eu comprei 1kg de sabão Assim, ó 800, viu? Hoje eu comprei 1kg, assim, ó 800g, na verdade Paguei 10 reais Ah, aqui também, ó 10 reais Faz tempo que a gente não faz Uma compra grande De comprar tudo, gente E tipo assim Comprar tudo quanto é produto de limpeza Que precisa Aqui a gente fazia, você lembra, né? Nossa compra ficava 1.000 reais Nossa, bonita Nossa compra ficava 1.000 reais Mas a gente compra afiado, né? E aí durava tipo um tempão Mas agora a gente parou com isso Então faz tempo que a gente não compra uma grande 9,45 Mas tem 134 gramas Baia Essa daqui tá 10 e tem 250 Bem Só as roupas tá caindo Uhuuu Isso daqui também era uma perdição Lembra que eu comprava também? Todo mês Não tô com vontade de nada, vida Pelo amor de Deus Tô com vontade de nada Eu só tô mostrando pro pessoal mesmo Vamos, vida Vamos sair dessa parte de doce Você pega doce nenhum Vamos pegar? Não Eu vou conseguir tomar de doce? Uhum Não, não é da tira Boa missão Pra quê? Então seu pai só tem dele Sim, mas a gente É porque esse pimento é demais É porque ele tá acostumado com o sal rosa Eu gosto de preparar com ele Eu tenho pimenta Seu pai fez a gente acostumar com o sal rosa agora Quase? Olha só um momento É só um pouquinho 72 reais Eu falei que daria 150 Grava sua stories, uai Tem que pegar o cupom Entendeu? Uhum Sai bastante pra? Sai Sem é comigo mesmo O que que você disse? Eu vou pegar Obrigada Sai sem nada, só com meus brigadeiros Gente, algo de errado não está certo Acho que eu ia ficar só errada Depois eu vou ver esse cupom fiscal 72 reais Eu pensei que ia dar uns 150 Eu falei Ah, vai dar uns 150 Eu falei no Instagram Do Paulo 72 reais Mas parece que meu vale Eu pensei que eu ia ter inteirado Eu já tava comprando, tipo, loucamente Que eu falei, ah, já vou ter inteirar mesmo E aí Deu 72 reais Barato Gostei A cara do Paulo Eu tô me achando Só que eu não tenho noção de preço das coisas 150 real E aí E eu gastei 10 real Com brigadeiros ainda Então ia ser 62 reais Ó As sacolinhas estão ali O que? Para ver quem ganhou Aham Ó, pessoal Estamos indo embora para casa agora Legal, vamos embora Olha vocês aí, gente Tanto que essa Kombi é boa De andar O Paulo mesmo está apaixonado, né amor? Rapaz Cabo todo mundo Gosto dela Econômica, boa O Paulo está criando carinho pela Kombi Gente, tá? Eu tenho que comprar essa compra Tá, voltamos para casa agora E a gente deixou o carro lá E estamos com a Kombi Porque na minha garagem só cabe um, né gente? Não dá para colocar os dois Eu tenho que andar para vender E amanhã Eu tenho que levar para frotar ela Entendeu? Nossa, eu tinha que passar uma roupa com adesino nela Eu vou tirar esse adesino dela Tem tanta coisa que fazer amanhã? Tem Amanhã tem pré-natal Tem muita coisa A gente agora vai passar na praça Da cidade Vamos ver o movimento, né amor? Vamos fazer um tranquinho rapidinho Ó Faculdade Saudades dessa bonita, viu? Mas ela não me quer de volta Não te quero Não tenho, mãe? Não, não tem Não tem o período que eu parei E Vamos agora passar pela praça Para nós ir embora Estamos passando aqui, gente Chegando aqui já na partezinha da praça da cidade E uma seguidora colocou assim aqui nos comentários Deus me livre de andar de combo Gente, falar de um jeito bem goiano pra vocês Essa Kombi Tá um miode bom, né vida? Tá tão confortável quanto o nosso carro Gente, eu não vejo problema nenhum Sabe? Deus me livre de ter que fazer um trajeto a pé que eu tô fazendo de combo Por exemplo, aqui a gente tá passando pelo centro da cidade Ó, todo mundo sentado, comendo uns lanchinhos A gente vai até parar ali pra comprar um Eu quero macarrão O que você faz? Decidiu? Decidiu Você faz a voltinha aí Claro A gente vai parar ali ó, cheio de gente Comprar um macarrão E eu não tô nem aí Sabe? Imagina se eu tivesse que vim aqui Sair da minha casa e vim aqui na praça a pé Pra comprar um macarrão Deus me livre assim Não por vergonha de vir a pé Mas pelo trabalho em si Tá andando do mesmo jeito Tô pagando é caro pra andar nela Porque a gasolina tá 8 contas Pois é E eu que vou ter vergonha De andar de Kombi De jeito maneira, gente Mas eu tô andando sustentando, rapaz Eu tô quase aplotando ela com o nome do canal Eu tô sustentando, andando de 8 contas Né? Imagina eu vou colocar Se ela assim Se ela não fosse pra vender né Colocar o canal nela Bem grande E fazer uma compra Uma compra vivendo o mundo Nossa Esse é top né Sair andando Viajando Eu tenho coragem, meu filho Eu também tenho Hoje a gente vai lá no Paraná Esperar o Gabrielzinho completar 2 anos Né? Tinha com 4 Já tem que estudar né? Ah, mas eu vou pegar as férias né? Pra fazer um... É, eu fiz uma viagem dessa É isso Quem sabe né? Parabéns né? Pessoal A Angela vai lá agora Comprar o macarrão dela E eu tava conversando com a Angela Muitos, muitos, muitas pessoas Chora pra ter uma Kombi dessa Pra trabalhar, gente E muitos já Quereram mexer no negócio comigo Mas só que Os negócios que eles estão querendo mexer Eu não faço Porque é pegar carro mais velho Ou ficar devendo, entendeu? E assim pra mim não resolve Entendeu? Eu tenho que vender ela à vista Ou trocar ela num carro Bom pra vender rápido Então assim A Kombi realmente é com o candidato certo Entendeu? Não é um carro de passeio Não é um carro familiar Entendeu? Não é um carro pra você possuir no dia a dia Não Ele é um carro pra trabalho Pra transporte, entendeu? E é um carro assim Específico para pessoas que realmente Querem fazer um tipo de serviço Igual eu falei E, gente Eu Depois que eu comecei a andar nessa Kombi Eu falei pra Angela Mãe, eu tô pegando um gosto tão grande De andar nessa Kombi Que Realmente Eu dependente meu Andava só nela Confortável Boa, entendeu? É Sei lá Porque eu gosto de carro antigo A mecânica Como é mais básica É Eu gostei de andar nela, entendeu? Cabe muita gente Então assim Por isso que Que realmente Eu tô andando nela agora Pra mim ver se eu consigo vender Ela tava muito parada dentro de casa E parada A pessoa não vê, né gente? Não Como é que eu vou conseguir vender uma Kombi Dentro de casa Parada difícil, né? Então eu encostei meu carro Então Eu vou estar andando Com ela essa semana Pra mim ver se eu consigo Realmente Vender ela o mais rápido possível Porque Realmente Eu tô precisando do dinheiro Mas É isso aí, gente Igual a Amina comentou Coisas que Não tem nada a ver, entendeu? O ruim é Estiver andando de a pé Igual muitos Estão andando aí Deseja ter uma Kombi dessa Ou pra dar Ou pra andar Ou pra trabalhar Ou até pra viver dentro dela, entendeu? Porque Eu conheço Eu conheço E já presenciei Pessoas que tem essa Tem uma Kombi E vivem no mundo Trabalhando, vivendo Pregando a palavra de Deus É Fazendo É Viagem de muitos É Muitos dias Mesas, né? Morando dentro de Kombi Que é Isso é um estilo de vida, gente Eu conheço pessoas Que moram dentro de golzinho Desses gols G2 Gol duas portas, entendeu? Então eu imagino uma Kombi dessa É uma casa, né? Uma casa móvel, né? E assim É um sonho de qualquer um Quem não queria ter uma casa móvel Então, gente É Esse comentário aí Pra mim Não tá com nada, gente Comentou, comentou errado Porque tem valor essa Kombi Cheguei, gente Em casa O Paulo vai ter um banho agora Eu vou comer já Que eu tô com fome Eu comprei um macarrão O macarrão que eu comprei, gente É um macarrão Você passa lá E eles montam pra você Sabe? Tipo assim, montam pra você? Não, você escolhe O que você quer E eles montam O macarrão E aí, hoje a gente vai assistir O último vídeo Do documentário Renascimento do Parto Eu queria nem assistir isso Eu queria ver um filme Ó, gente Macarrão super Calórico Gente, o Gael tá amando esse macarrão Olha isso, gente Tá recheado E o Gael tá amando Olha isso Deixa eu colocar um pouquinho aqui Pra vocês verem Ó Acho que o de lado vai ser melhor Acho que o de lado vai ser melhor Vocês tão vendo, gente? Ai 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 Jorinha Gente, vim finalizar o vídeo aqui pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar o vídeo de hoje E aí, essas minis comprinhas Cuidando aqui da casa É... Ontem, assim que eu cheguei no lugar lá de comer Tinha uma empresária aqui da minha cidade Que... É... Eu sempre compro lá na loja dela E tudo mais Super elegante Super fina E aí, eu saio da Kombi E eu... Ai... Gente, eu não tenho problema com essas coisas, sabe? Desse dia que eu gravei esse vídeo Que agora eu tô editando ele pra postar hoje Desse dia que eu gravei esse vídeo Eu gravei mais uns dois Postei mais uns dois com a Kombi E sempre que eu coloco Pô... Ai, pelo amor de Deus, Angela Andando nessa Kombi Ai, não sei o que Até no Instagram, sabe? O pessoal comentando sobre a Kombi Mas eu falo... Eu penso assim comigo, gente O que que tem a ver? É um meio de transporte, gente Como qualquer outro E como se diz o Paulo A gente tá ostentando, né? Com o preço que tá a gasolina E a Kombi é a gasolina Mas é porque a gente tá querendo vender ela mesmo E aí a gente tá andando nela E ela é bem gostosa Bem confortável Bem de boa pra andar, assim, sabe? Mas o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado de acompanhar Me segue lá no Instagram Eu passo todos os dias por lá com vocês Hoje eu acordei com muita... Sei lá, um azio Parece que eu tenho alguma coisa entupida aqui na minha garganta E eu não consigo aliviar, sabe? Mas é coisas da gravidez Por lá eu tô relatando tudo, assim, em tempo real Como eu acordo Mostro a barriguinha praticamente todos os dias nos stories Então quem quiser me acompanhar por lá É Ei, Angela Oliveira, tá bom? Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Dá tchau? Dá tchau, ó Tchau, tchau Beijo Ai, que gostoso Tchau, tchau